Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi, o vídeo de informativo, nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse informativo muito interessante sobre o Mache Card, que é o Mache Card Black as salas da própria Mache Card, a Mache Card Black Lounge é a melhor sala VIP do Brasil a frente já é um escândalo de bonita, né? Quem tem o cartão de crédito Mache Card Black sabe que pode acessar a sala VIP Mache Card Black no aeroporto de Guarulhos e São Paulo sabe também que vai encontrar fila na porta e superlotação no espaço, no espaço Por isso, fiquei surpreso ao saber que a Mache Card Black Lounge foi eleita a melhor sala VIP do Brasil pelos leitores da revista Viagem e Turismo Eu conheço imensa maioria das salas VIP dos aeroportos brasileiros e posso afirmar que ela não está sequer entre as dez melhores Em 2023, escrevi um texto As três piores salas brasileiras, a da Mache Card foi uma das eleitas sem qualquer sombra de dúvida e tenho certeza de que de que todos que conhecem realmente a sala não gosta dela Isso é o rapaz que criou que fez o texto, tá? Também em 2023, ele fez outro texto Contando que agora colocaram assentos no corredor da sala por falta de espaço Também acabaram com os Kids Club para colocarem cadeiras no lugar e ensinar a má qualidade Dessa sala VIP Quem votou nela, certamente nunca usou Em segundo lugar, ficou a América Express Londres que é uma sala VIP apenas boa No máximo, em terceiro E de Londres, Florianópolis que é uma ótima sala VIP Esta é cada vez mais difícil acreditar em pesquisas premiações no mercado brasileiro Olha que interessante Fico imaginando a cara do leitor da revista ao ser influenciado a encontrar uma fila enorme para entrar no espaço Que interessante, né? Ele fez uma crítica contundente bem dura É isso aí, gente Eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal mas eu tô só com pra ser feliz Modernia Smart 2 com câmera na frente câmera atrás Flash LED sistema operacional Dória de 4G Está 12 de 24,90 Modernia X também Não Modernia X tem mais não São 5 máquinas Todas com 5 anos de garantia Todas em promoção Aproveita Está 12 de 24,90 Aproveita Mercado PagSeguro PagSeguro Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Dória de 4G Obrigado a todo mundo que segue o canal Obrigado a todo mundo que vê os vídeos Comenta Continue fazendo Continue se inscrevendo Embaixo do vídeo Tem uma palavra em branco Se inscrever E peço a vocês Que vejam o comercial Não pula não Quando você ver o comercial Você ajuda o canal Eu acho Muito bacana Porque Se tem fila O lance também É porque Os cartões Mastercard Black Eles ficaram mais Popular Eu acho que foi isso Que causou Esse As salas lotadas De fila É mais por causa disso Porque o Banco Inter Botou Já há 2 anos Que o Banco Inter Bota na praça Milhares de cartão Inter Black Que é tão difícil No banco Outra Violeta Um monte de cartão Outra Violeta Aquele BTG Pactual Botou um monte O cartão deles Ficou bem baratinho Black deles Até o próprio Banco CCIS Que dá cartão Black Para pessoas Que não tem alta renda Então eu acho Que esses bancos Como também A gente Mais outra É Visa Que é o Da XP Eu não sei Se eu posso Contar aqui Porque aqui é tudo Mastercard Mas todos Esses cartões Mastercard Que ficaram acessíveis As pessoas Que não tem acesso A esse tipo De cartão Mas foi isso Que fez As salas lotarem Ter fila As salas Se tornaram pequenas Porque antes Era restrito Para aquele grupo De pessoas Que tinha alta renda Alta renda mesmo Que tinha que ter Salário de 20 mil Tinha que ter Dinheiro investido Tinha que ter tanta coisa Para ter um cartão Black Que hoje em dia Não é mais assim Até eu Que nem tenho Alta renda Tenho Eu já tive Quatro cartões Black Eu cancelei Dois Um eu cancelei O do BTG Por covardia do banco Diminuindo O meu limite Quatro vezes Eu cancelei Com raiva O meu do meu irmão E O outro Que eu cancelei O do C6 Eu Passei dois anos Com o do C6 Eu só troquei O do C6 Pelo Platinum Porque eu queria Ficar com a outra Violeta do Nubank E com o do Inter Pagando o valor De um cartão só Aí fui Mais esse motivo Mas não Que o do C6 Não preste É bom também A pontuação Lá do cartão C6 É muito boa Que é os pontos átomos É isso aí Comentem o que vocês acham Tchau 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 tchau